é só continuando aí mas antes bom dia boa tarde boa noite continuando o tutorial de elementos concretos armados no robô vigas uma viga de dois tramos aqui nosso exemplo vamos configurar agora é a nossa armadura fazer calcular com o robô a nossa armadura em cima da euro euro cold né nossa nbr-118 que é cópia da aeroporto modificando alguns parâmetros não vamos configurar a nossa armadura da nossa viga se a gente olhar no menu aqui ó nós vamos lá diga vista e aí e aí e aí e aí